Olá, eu sou o Anderson Mancera e esses são os fones de ouvido Pamu Slide 2. Bom, galerinha, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo de unboxing e primeiras impressões super especial. Sim, porque ele chegou, está aqui em mãos, o Pamu Slide 2. Esse que é o sucessor de um dos fones de ouvido mais bem sucedidos dos últimos anos. Fez um barulho danado aí quando foi lançado o Pamu Slide e agora ele chega aí na sua segunda geração. No momento da gravação desse vídeo ele ainda nem está disponível nas lojas para compra e mesmo assim já ganhou prêmio aqui. Olha só, Red Dot Design 2022, vencedor na categoria áudio. Então as expectativas são muito grandes para eu testar esse produtinho aqui nos próximos dias. E claro, trazer um review completo que já já vai estar disponível no nosso site mobizu.com.br. Mas nesse vídeo aqui a gente vai abrir a caixinha para conferir aqui as novidades de recursos e também do design que foi bem reformulado, como vocês vão ver já já. Bom, está aqui, ele traz aprimoramento por inteligência artificial, tanto para chamadas quanto para a sua voz. Então ele faz aí toda uma melhoria da sua qualidade de ligação, qualidade de gravação de voz. Então isso é bem bacana. E claro, ele traz cancelamento de ruído ativo, ANC. Bem interessante também para um produto desta categoria. Ele traz também aqui atrás, a gente pode conferir todos os detalhes, o driver de titânio de 10 milímetros. Está aqui, driver de titânio de 10 milímetros. Então isso aqui vai garantir certamente uma qualidade sonora muito boa. Ele também traz Bluetooth 5.2 com baixa latência e também carregamento wireless. Então é bem bacana este produto aqui para a gente testar. Bom, então vamos lá tirar os lacres para conferir o que vem dentro da caixinha desses fones. Está lá, agora tirando aqui do outro lado. Prontinho. Mais um lacre removido e agora a gente já pode abrir a caixinha. Vamos lá conferir nesse unboxing totalmente raiz do Pamu Slide 2 na cor verde. Então vamos lá, prontinho. E já de cara a gente vê esta beleza de design inspirado em câmeras fotográficas. Olha só que bonito. Vou tirar aqui desta caminha protetora. Vou tirar o plástico também. E olha só que beleza. Muito bonito mesmo. Design muito diferenciado deste produto. E claro, como o nome já diz, estamos aqui falando de um fone de ouvido com design slide. Então ele abre assim. Olha só. Muito legal, né? Muito diferente realmente de todos os outros fones de ouvido TWS que a gente tem no mercado. E olha só como ficou o design dos fonezinhos. Aqui na sua cor verde. É um verde muito bonito, tá? Porque quando você pensa assim. Ah, o fone de ouvido verde, né? Já vem à mente assim uma cor meio estranha. Mas não. Esse aqui é muito bonito. Vai combinar aí com os iPhones, né? Da cor verde. Com outros aparelhos aí Android, né? Que tem uma cor aí azulada, esverdeada. Então vai ficar bem bonito com o seu smartphone. Super combinando. Lembrando, claro, como eu disse lá no começo, que aqui a gente tem carregamento wireless. Então você pode usar aqui, ó. O estojinho encostado aí na traseira do seu smartphone. Que faz carregamento reverso wireless. E pronto. Aí você carrega tudo junto ali de uma forma bem prática. Vou deixar aqui um pouquinho de lado o fone de ouvido. Vou encaixar aqui de volta. Até pra você ver aqui, ó. Como é que é o encaixe do fone de ouvido em seu estojinho. Olha só. Bem prático. E aí você fecha. Muito legal. E aqui embaixo a gente tem esse LED bonitão. Que serve pra mostrar aí como está o status da bateria. Bem legal. Bom, vou deixar ele de lado aqui um pouquinho. Pra gente conferir o que vem dentro da caixa. Além dos fones de ouvido. Tirar aqui esse separador. Você vê aqui que a embalagem é muito boa, né? Muito resistente. Uma caixa super rígida com várias proteções. Então seu produto realmente vem aí muito protegido. E a garantia também, né? De que você está aí com o dispositivo de primeira linha. Então, olha aqui. Neste envelopinho a gente tem os acessórios. Vamos abrir. Aqui a gente tem... Olha só que bacana. Uma bolsinha de transporte da Pamu. Muito legal. Dentro dessa bolsinha aqui, ó. Já dobrado a gente tem o cabo de carregamento. Que é o USB-C. Está aqui, ó. USB tipo C. Bem bacana. Aqui na bolsinha a gente tem, ó. Gravado o nome Pamu. Deixa eu tentar mostrar aqui melhor. Olha só que bonitinha essa bolsinha. Pra você transportar o seu fone de ouvido por aí. Muito legal. Ela é de um material sintético. Mas ele tem uma certa textura. Que lembra couro, né? Corino. Então é muito sofisticado. Muito bonitinho mesmo. E aqui dentro a gente tem, claro. As borrachinhas extras. E os manuais. Deixa eu tirar aqui as borrachinhas. Ela vem num envelope separado. Está aqui, ó. Bonitinho. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver por que lado a gente abre. Prontinho. Está lá. A gente tem aqui, ó. Quatro pares de tamanhos diferentes. Pra você regular aí de acordo com o tamanho do seu ouvido. Lembrando que a gente tem mais um ali que já vem no próprio fone de ouvido. Então no total são cinco pares. Pra um ajuste perfeito aí no seu canal auditivo. Então está lá. Aqui a gente tem as borrachinhas. E aqui a gente tem o manual. Está aí. O manual de primeiros passos. Pra você tirar as suas dúvidas. Fazer as primeiras configurações. Lembrando que aqui a gente também tem orientações em português. Está lá. Avisos e informações de segurança. Então a gente também tem aqui a versão do manual de primeiros passos em português. Então isso torna aí mais prática a sua experiência com o produto. Então vamos voltar aqui pro fonezinho. Pra ver mais detalhes. Eu já tinha mostrado pra vocês que aqui na parte inferior a gente tem o LED. Pra orientação aí de carga de bateria. Deixa eu tirar aqui de novo pra mostrar pra vocês que é muito bonitinho. Realmente ó. Ele acende toda vez que a gente recoloca os fonezinhos no estojo. Então eu vou botar aqui ó. Fechou. E tá lá. Bonitão o LED. Olha só. É muito futurista né. Realmente tem um visual muito futurista. E não é à toa que esse fone de ouvido ganhou aí o prêmio Red Dot Design 2022. Aqui em cima a gente tem o conector né. Pra carregamento via USB tipo C. E aqui embaixo claro a gente tem ali a área de contato pra você fazer o carregamento wireless dos seus fones de ouvido. Vou mostrar agora pra vocês aí uma imagem de como fica esse fone de ouvido encaixado no meu ouvido. Pra você ter uma ideia aí de ergonomia né. Como é que ele fica em termos de dimensões. Em termos de encaixe aí no canal auditivo. Lembrando que aqui a gente tem aquele design pescoço de Sisley né. Que tem uma ligeira inclinação. Tá lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa ligeira inclinação. Que faz com que ele tenha mais ergonomia no dia a dia. Então realmente é muito confortável. Você nem vai lembrar que tá usando fone de ouvido. Aqui em cima nós temos um sensor de proximidade que pausa automaticamente a música. Quando você tira o fone do ouvido. E retoma a reprodução toda vez que você devolve o fone pro ouvido. E claro aqui nesta lateral onde tem aqui o símbolo da Pamu né. Da Padmate. O pezinho aqui. A gente tem a área de toque pra você fazer os comandos aí. Regular o volume né. Trocar de faixa. Atender ligações. Então tem toda essa área de toque aí plana. Bem bacana com esse visual aí. Esse brilho de círculos concêntricos que dá toda uma sofisticação. E também muita praticidade no seu dia a dia. Tá aqui ó. O formato de angulação da entrada no canal auditivo. Muito bacana. Ah! Uma coisa que eu esqueci de comentar. É que cada fonezinho desse aqui possui 45 miliamperes de bateria. O que está bem acima da média do mercado. E o estojo possui 450 miliamperes de bateria. O que também está bem acima da média do que a gente vê aí na concorrência. Então a expectativa é bem grande aqui pra gente ter uma duração de bateria espetacular no PAMU Slide 2. Mas é claro. Tudo isso eu vou revelar juntamente com a qualidade de áudio. A qualidade de cancelamento de ruído. Deste fonezinho de ouvido aqui lá no meu review completo. Que já já vai estar disponível em mobizu.com.br. Vou ficando por aqui nesse unboxing e primeiras impressões do PAMU Slide 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou deixe aí o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. E não deixe é claro de se inscrever no canal pra estar sempre acompanhando as nossas novidades. Obrigado pra você que assistiu. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho